Sou teu anjo aqui, eu amo anjo aqui Sexta-feira 25 de janeiro de 2019, a Kenia Catarina pedindo pela libertação do esposo Dalsides, só Deus sabe das nossas verdades, que Ele nos liberte do medo, da ansiedade Tudo aquilo que nos impede de seguir Kenia Catarina, com muito carinho, viu? Eu vou rezar por você, Kenia, pelas suas intenções, pelos seus pedidos Hoje de forma especial na nossa novena Quem me escreveu também foi a Maria do Socorro Eu amo muito o seu programa, Dalsides Assisto todos os dias Meu nome é Maria do Socorro Araújo de Moraes Sou de Condado Ô meu anjo, olha ela e a filha Ô Jesus, que coisa boa Então um beijo pra vocês e obrigado pelo carinho Quem mais me escreveu é a Maria Lúcia Ferreira Peço oração para os meus filhos, pela saúde da minha mãe Eu adoro o seu programa, todos os dias assisto A novena Maria passa na frente, de segunda a sexta Eu não perco nenhum dia, hoje é sexta-feira Então você tá ligadinha com a gente E a gente tá aqui, ó, rezando por você Daqui a pouquinho eu vou acender a vela E eu vou pedir bênçãos e graças dos céus Por você Pelas suas intenções Pra que você tenha forças Pra retomar a tua vida Maria passa na frente, nossa novena Muita gente fica esperando esse momento Eu tenho certeza que ninguém vai ficar decepcionado, sabe Se você rezar comigo, reza com fé Pede, Maria passa à frente E diga a Nossa Senhora qual é a situação Que você quer que ela passe à frente É da sua saúde Diga a Nossa Senhora Maria passa à frente da minha saúde Da minha vida Da minha família Você que é mãe, você que é pai Diz a Nossa Senhora Passa à frente, mãe Dos meus filhos Você que é avó Avô Dos meus netos Maria passa à frente E vem socorro daqueles que agora Pedem, clamam A dificuldade financeira Que tem feito você Perder sua paz Consagra tudo isso Toda a sua dor Sua inquietação Ao coração de Nossa Senhora E diz Maria passa à frente Das minhas dívidas Da minha vida financeira Passa à frente do meu trabalho Do meu emprego Se você agora está me acompanhando Está precisando de uma oportunidade De trabalho Pede a Nossa Senhora Maria passa à frente E eu peço nesse momento Senhora minha e minha mãe A força Do apóstolo Paulo Inspirado na conversão de Paulo Me ajuda mãe A ter um coração Convertido Um coração renovado Restaurado E ao acender a vela Eu vou pedir que você que está em casa Faça o seu pedido Qual é a graça que você mais precisa Que é que você está mais necessitado Enquanto você pede a Nossa Senhora Eu vou rezando Maria passa à frente Vai conduzindo mãe Restaurando Cuidando daquele coração Que já não tem forças Vai trazendo a paz A esse alguém que agora me acompanha Pela rede de vida E que reza e pede paz Paz a esse nosso mundo Paz a esta família Paz a este coração Passa na frente mãe Cuida de tudo Cuida de cada um de nós E olhando para essa vela acesa Eu quero te dizer Está nas suas mãos Ser luz nesse mundo Ou ser uma vela apagada Você escolhe Seja luz Ilumine Ajude a iluminar Aqueles que mais precisam Por isso peça nesse momento A Nossa Senhora Passa à frente mãe Da minha mente Dos meus pensamentos Do meu coração Das minhas escolhas Me traz sabedoria Eu volto a te pedir Qual é a sua necessidade Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Mãe de Deus Hoje eu descobri Que eu cresci É que de repente Eu me vi Tão sozinho Na estrada Mãe Hoje eu precisei De você Eu não sabia O que fazer Me vi de mãos atadas Você vai sentir Uma paz Muito grande Agora E essa paz É presente dos céus Pra você É o encontro carinhoso De Nossa Senhora Com você Só que O Roberto Me escreveu E disse assim Tau Cid Você tirou O envelope Número 2 Mas eu aqui Tava pedindo O envelope Número 1 Aqui minha gente É Robson né Roberto É eu Pediu O envelope Número 1 Então vou terminar O programa Lendo qual é A mensagem Pra você Ou pra você Que tá me acompanhando Dizendo Alcides Aquela palavrinha final Tens filhos Educa esses filhos E dobra o pescoço Deles Desde a infância Filho arrogante Não vai ter Sucesso na vida Eclesiástico Capítulo 7 Eduque o seu filho Essa é a sua missão Com força Com fé Com coragem Com autoridade Fica na paz Deus te abençoe Tchau Música Música Tchau Música Música Música